Vamos lá, que agora eu vou rapelar esses gringos no jackpot. Eu vou rapelar esses gringos no jackpot aqui no CS Feio. Mano, eu vou depositar aqui agora, depósito. Código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-O. Código secreto, Saulo também, S-A-U-L-L-L-O, 40% de bônus. 5 com mais 35, eu uso o CS Feio no meu nick da Steam há pelo menos 5 semanas, então eu ganho também o bônus aqui. Vamos lá, velho, mil reais. Bora. Ó, guys, entrou aqui pra mim, 550 reais de bônus e mil reais de saldo, que foi o que eu acabei de depositar aqui no CS Feio, né? Entrou esse bônus aqui, por quê? Porque eu depositei, obviamente, usando o código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-O, e o código secreto, Saulo também, S-A-U-L-L-L-O, que dá 40% de bônus e mais o nick Feio no meu nickname da Steam, dá mais porcentagem ainda. O bônus, eu vou meter o louco no bônus. 550 até 2x e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos! Estamos com mil reais de bônus. Pra liberar esse bônus, clã, a gente precisa apostar 3 mil e poucos reais, mas agora já ficou mais fácil, né? Dá pra gente apostar, tipo, 100 reais até 2x... Aí, já começou. Ih, God. Mano, até 1.5 pra ficar safe, porque a gente só precisa fazer esse dinheiro girar, entendeu? Só precisa fazer esse dinheiro girar. Porra. Essa aí foi sacanagem. Muita. 1.5 de novo. É, só precisa fazer o rollover, só precisa fazer esse dinheiro circular pra ele virar saldo real. Agora a gente já vai até 2x, né? Foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2. Legal. Voltamos pros mil reais e já roletamos aqui, ó. 848. Legal. Mano, eu vou colocar 1.2, foda-se. Porque, na verdade, isso daqui eu nem quero... Nossa. Porque isso daqui, na verdade, eu nem quero aumentar muito esse valor do bônus. Eu só quero fazer esse rolloverzinho mesmo, né? Apostar 3.300. Pegou a visão. Porra, mas aí me quebra. 200 reais até 2x agora pra nós voltar pros mil. Tá lá. Vamos. Voltamos pros mil e já roletamos 1.246. Mano, eu tô achando que agora vai dar uma sequência de 2 aqui, viu? Eu vou 100 reais até 2 de novo. Eu vou 100 reais até 2 de novo, mano. Duas roletadas... Nossa. É? Sequência de 2, sim. Tem um mínimo de 1.20, exatamente. Eu posso tirar agora, tá ligado? Mas eu não vou. Vou até 2 porque eu sou maluco. 2. Safe. Voltamos pros mil e já fizemos um rolloverzinho aqui de mais ou menos metade, velho. Vou até 2 de novo. Uma hora vai ter que dar uma sequência de 2 aí, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Legal. E eu tô aqui pra pegar essa sequência. A gente não tá com pressa, né, Cares? A gente pode ir na maciota, né? Vou colocar 1.2 agora. 1.2. 2. Ó, ia dar bom. Legal, ó. 1.2, 1.2. Essa daqui eu tô achando que vai dar um abalo, Cares. Tá lá. Tá lá. Ó. Nossa. Good. Passamos de 2.000. Precisamos roletar mais 1.300. Isso aí. Boa. 2. Hum, tá show. Eu ia falar isso aí, você ia seguir o padrão. Ok. 2. 1. 2. Olha lá, velho. E falta R$27,00. R$27,00, velho. Eu vou colocar aqui, ó. R$28,00. Olha lá, liberamos o bônus. Não foi hard. Foi? Não foi. Tipo, porra, bagulho difícil do caralho. Não foi, velho. Na moral, eu tô gravando isso aqui, ó, 15 minutos. Eu tô aqui no crash e não faz nem 10 minutos, velho. E eu liberei o bônus. Agora virou, ó. 2.213 em saldo real. Eu depositei R$1.000,00, eu tô com R$2.213,00. E se eu quiser vir aqui e sacar uma carambite, eu posso sacar. Só que aí que tá, né? O Crown Foy uma hora tem que vir. Tem 22 dele aí, tá? Caralho, tem 22 dele. Exatamente o que dá pra pegar, né? Se são sinal, não sei o que é. Então, guys, pra você conseguir garantir esse bônus aqui no depósito, você vem aqui, ó, em RepCode, coloca Saulo, S-A-U-L-L-O. Lembrando de sempre entrar pelo meu link pra não ir parar em nenhum site falso. Não digita no Google, se é esse feio ou não. Porque, porra, correr o risco de entrar em um site falso, velho, e perder seus skins? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. E aqui no código secreto, tu coloca Saulo também. S-A-U-L-L-O, com dois L's. Mais 35% de bônus. Gamer, você tá aí ainda? Opa! Você viu a metade que eu acabei de fazer com bônus? 10 minutos que você precisou pra liberar o bônus. Foi por aí, né? Ó, eu vou entrar com 50 conto pra cima desses malucos com a foto do Gamer. Aí, Gamer, vamos ver se você dá sorte, hein? Você tava bonito esse dia. Pô, se você botar uma foto decente do pai... Você usou Rexona nesse dia aí, Gamer? Não, não uso Rexona, não. Ah, tá. Só de curiosidade mesmo, né? 20% de ganhar 200... Mano, meto mais uma, Gamer, ou não? Vai, vai, vai. Meu Deus, eu não meti, não. 600 reais, meu Deus do céu. Eu tenho quantos por cento de chance? 7. Ele vai aparecer. Ah, o maluco mamou. Pagou por... 7%? 7% também. 35 reais ele colocou, velho. Não, ele colocou 50. 35 mais 15. Caralho, ele levou 600 pila. À toa. Como, Gamer, você tem que... Porra, a sua fotinha tem que trazer pelo menos um jackpot pra nós rapelar os gringos, irmão. Calmou, calmou. Um jackpot, velho. Um jackpot. 50 pra virar 170. Já tá legal. Ó, é nosso. Olha, como é? Para essa porra. Vamos! Recebo. Vamos, vamos, vamos aí. É 250 reais. Vamos. Meti 50 reais e já selecionei mais uma de 50 pra chapuletar se alguém entrar alto, velho. Eu acho que o maluco que entrou alto ali viu que ia mamar absurdo se ele continuasse, né, velho? Algum time aí com vaga pro RMR de hoje. Ah, nem fudendo, mano. Isso aqui é muito troll. 50. Queria que subisse mais um pouquinho esse jackpot, na real. Não deu tempo de jogar mais 50, tá bom. Mano, a gente tem 65% de chance de vitória, velho. Só dá foto da grávida de tal batendo até. Ah, nem fudendo. O que é esse maluco aí? 2%, me levou tudo. Tá bom, pelo menos eu vou sair com o dobro de profite daqui. Tá lindo, 2 mil reais. Pera aí, agora eu vou pegar tudo em cápsula do Crown Foil e vou abrir a porra toda. Eu podia pegar aqui uma Classic Factory New Casey Hartnett? Podia. Eu podia pegar uma M9 Forest City Patch? Podia. Eu podia pegar uma Alpion Itaíge? Podia. Eu podia pegar um Esqueleton? Podia. Mas não, eu sou idiota. Eu vou pegar aqui, ó. A cápsula da porra do Crown Foil, mano. Vocês acreditam que eu vou fazer isso, mano? Vai abrir isso tudo? Vou. Não sei se vai ter realmente em estoque tudo isso, mas eu vou clicar pra enviar aqui, ó. O que tiver vai mandar. O que não tiver... Olha aí, ó. Como que é rapidinho pra tirar, ó. É enviar, é enviar, ó. Aí, ó. Não tá disponível. Eu já sabia que ia ter uns que não ia estar disponível. Consegui pegar. 13 cápsulas, mano. Mano, tem uma outra cápsula aqui, mano. Boston 2018 Minor Challenge de R$94,00. Vale a pena abrir essa merda? É. Pega uma, porra de idade. Uma. Nossa, chegou já uma porrada de cápsula aqui, ó. Uma. Caralho, chegou logo três de uma vez. Tá porra. É, o maluco mandou logo três. E é em uma desse cara aqui que vai vir. O Crown Foil. Caralho, então você cravou. Cravei, cravei. Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Doze. Já chegou doze cápsulas. Olha quanto que pagou esse crash. Depois disso, tá show que sabe também. 1.5, 1.3, 1.3, 1.5. Vale isso tudo mesmo, essa porra? 105 reais, velho. Deve ter pouca cápsula dela. Por isso que ela deve ser valorizada. Mas aqui é 95. Vamos ver. Vamos ver o que vai vir disso aqui. Tem esse aqui de 21 reais, mas não sei o que vem dentro dessa cápsula. Ah, foi. Acho que eles devem dar uma limitada, porque eu peguei muitos em sequência, né? Então, caralho, então eu deixei de pegar um do Crown Foil pra pegar aquela merda ali, é isso mesmo? Mano, quem confia aí no chat que vai vir o Crown Foil? Vai ser papo de 2 mil reais em cápsula, velho. De novo na caçada do Crown Foil. Tô torcendo muito pra não vir a banana estúpida hoje, velho. Aí, pegamos 20 cápsulas, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze e vinte. Foi dezenove com o Crown Foil e uma do Eliga. Ah. E tem mais uma que vem, tá? Aquela lá. É, uma que tá presa. Ah, ah, ah. Será que liberou? Liberou, basta ter calma. Como 2K virou 2 e 100. Então, mano, será que alguém mandou uma cápsula a mais nessa porra? Porque é 94 cada uma, né? Tipo... Tá, mas 94 vezes 20. Ah, faz sentido. É, matemática não é o forte do chat, né? Eu já sabia a resposta. Mano, foda que eu vou precisar de 20 vezes 5. 100 reais só pra abrir essas cápsulas à toa agora. Pronto, Clã. Então, guys, ó. Eu depositei aqui mil reais. Recebi um bônus de 550. O bônus de 550 a gente fez virar mais mil. E mais os mil que eu depositei. Retirei dois mil. Então, guys, quem quiser depositar aí no CS Fail, o código de referência Saulo S-A-U-L-L-O pra dar 5% de bônus. E o código secreto Saulo também S-A-U-L-L-O pra ganhar mais 35% de bônus. Vou abrir todas as cápsulas naquele mesmo padrão do prometido de sempre. Todos os adesivos que não vierem o Crown Foil, eu vou sortear para vocês nos comentários desse vídeo. Basta deixar o like no vídeo e comentar. E se puder também se inscreve aí no canal. Tá lá, ó. Todas as cápsulas que nós adquirimos lá no CS Fail estão aqui. Vamos começar abrindo essa daqui, velho? Ó, pode vir uns adesivos dourados. Deixa eu ver o screen. Mano, nem tem disponível no mercado o adesivo do screen. Dois mil. E vale dois mil e setecentos reais de encomenda. A última vendida foi por quatro mil reais. O mais caro é o Love. É esse coração aqui? Caralho, 10 mil reais a encomenda. Agora eu entendi o porquê do preço. Caralho, 10 mil reais o Love. Chama no Love. Porra. Aí eu me fudi. Vale 10 real. Ah, 40 pila, mano. Agora vamos em busca do Crown Foyle. 20 cápsulas do Crown Foyle. E toma ali a primeira. Não veio. Ai, Saulinho, por que você quer o Crown Foyle? Ah, bobo. Quero o Crown Foyle não. Quatro mil reais. Vem, Crown Foyle. Se bem que se eu não tivesse abrindo o caixa, comprando direto o Crown Foyle, eu já teria comprado ele. Talvez já estivesse chegando no segundo Crown Foyle já. Mas tá bom, vamos. Bora. Have fun. Em busca do Crown Foyle. Bora. É, foi Profit lá do CS feio mesmo. Então, tipo, tamo brincando no lucro aqui. Ai, galinha. Let's roll. Galinha. GG. Banana. GG. Quase 19 horas de live pra Valve fazer a gente passar por isso, velho. Eu não vou fazer isso também. Eu não sei se você, mano. Ele tá querendo vir, velho. Bash. Pode ser. Será que ele tá nessa capa mesmo? Eu tô achando que não, velho. Eu acho que ele é inexistente. Dá uma cabeçada no mouse que vem o Crown Foyle. Fechou. Fechou. Eu nem vou ver, mano. Pode dar GG, clã. Heavy fun. Caralho. Ainda tira onda com a minha cara, mané. The last chance, né? Doing busca o Crown Foyle. Ai. Good look. Caralho. Zumbou da minha cara legal, mané. Ainda meteu um boa sorte da próxima vez, entendeu? Bom. Todos esses adesivos serão de alguém aí do chat. Dos comentários no vídeo do YouTube, na verdade, né? Esse daqui de R$7,90. R$1,65. R$1,65, R$7,14, R$10 e R$40. Por incrível que pareça, esse Summer aqui foi o mais caro. A gente devia ter pego tudo de caixa dessa merda aqui, viu? Era melhor que a do Crown Foyle. Bom, guys. Pelo menos profitamos legal no CS Feio e a Valve tá show. Como de costume, né? Então, pra participar do sorteio de todos esses adesivos que vocês estão vendo na tela. Inclusive o Summer aqui de R$40. É só deixar o like no vídeo, comentar e se puder se inscrever aí no canal. Basta fazer isso, fechou? Um beijão do Saulo aí pra todos vocês. E fui. CS Feio, cupom SAULO, código secreto SAULO também. Link tá aí na descrição.